Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz Então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo Venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços Do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro valer O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é O homem sofre porque quer Jesus da força tem a fé Ninguém pode dizer sou Só Ele é É É Esse hino Eu cantei ontem na igreja à noite Aqui em Caxias Na Santa Cruz da Serra Quando eu cantava Muitas pessoas vinham à frente A sua luz Liberdade não é só andar Nas ruas Mas ser livre É ter o nome escrito no livro da vida Nunca mais entre em condenação Você sorri, ama, vive, viaja, trabalha Ganha o seu dinheiro Tem o seu carro bom, a sua casa, sua fazenda, seu carro, seu avião, seu iate Mas é preciso compreender que sem Deus O homem não é nada Eu fui preso, mas hoje Sou livre Livre pra louvar a Deus e cantar a sua santa E na glória vai ser mais bonito ainda Preso eu vivia Em angústia e solidão Era triste o meu estado Mas Jesus me deu perdão Ele com o seu poder me libertou Com o amor imenso Hoje livre estou Vocês agora Hoje sou livre Hoje sou livre Aleluia Aleluia Eu só quero o nosso bem Hoje sou livre Eu liberte Para sempre Amém Amém Cristo aceita a qualquer um pecador Aceitou-me com carinho Hoje livre, livre, hoje estou Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia, Deus só quer Hoje estou livre Hoje estou livre Hoje estou livre Para sempre, amém Para sempre, amém O que está acontecendo É o que na vida está Tem o grande trono branco Onde Cristo irá julgar Desde o céu e o inferno Para resolver Decida hoje, Cristo Quer salvar você Hoje estou livre Hoje estou livre Aleluia, Deus só quer Só quer o nosso bem Hoje estou livre Livre, livre, livre Hoje estou livre Para sempre, amém Amém Aleluia 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 Ele é um soberano Ele é um soberano Como ele não há Aleluia 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 Vamos juntos cantar Aleluia, 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 ele é um soberano como ele não há Aleluia, 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 venha comigo e vamos juntos cantar Aleluia, 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 ele é um soberano como ele não há Aleluia, 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 venha comigo e vamos juntos cantar Aleluia, 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 ele é um soberano como ele não há Aleluia, 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 aleluia Oh! Aleluia! Oh! Aleluia! Obrigado! Em trevas, tu não consegues chegar à luz Tu vais vencer, vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus há poder Há poder O sangue de Jesus há poder Sangue carnesse, purificador Sangue puro, é puro sim No sangue de Jesus há poder Não temas A tempestade vai se acalmar Confia, dentro do barco Jesus está Tu vais vencer, vencer com Deus Clama agora pelo sangue de Jesus No sangue de Jesus há poder O sangue de Jesus há poder Sangue carnesse, purificador Sangue puro, é puro sim No sangue de Jesus há poder Sangue carnesse, purificador Sangue puro, é puro sim No sangue de Jesus há poder A poder, a poder Deus tem feito grande obra Quanto à glorificação Não duvido, tem aqui Muita unção As doenças estremecem E já começam a sair Porque o Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Todo mal que está doçado Em alto o corpo vai sair Porque o Espírito de Deus Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui E toda a igreja revestida de poder E toda a igreja revestida de poder O Espírito de Deus O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui Quem está fraco Sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios Com a brasa do altar Quem da glória está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus É o Espírito de Deus Que está aqui O Espírito de Deus O Espírito de Deus Está aqui Vejo línguas repartidas Com tudo e fogo aqui descer E toda a igreja revestida de poder E toda a igreja está revestida de poder Aleluia O Espírito de Deus Está aqui O Espírito de Deus Está aqui Todo mal que estava no chão E não do corpo já saiu Porque o Espírito de Deus Está aqui Porque o Espírito de Deus Deus Eu vou orar Vou te pedir Pra me guardar Deus Eu nada sou Vem meu Senhor Me ajudar Quero vencer Quero vencer Tudo a ti Com teu poder Deus O mundo é mau Quero impedir Nossas ações Nossas ações As tuas mãos Podem agir Pra eu vencer Se o inimigo Se o inimigo me cerca Vai se arrepender E se o vento sobrar Deus vai repreender Se o diabo se meter comigo Ele vai ver Vou vencer O meu Deus O meu Deus Não perde nunca Ele é campeão Eu só glorifico Entregue tudo Em Suas mãos Muitos anos Pra vencer O Deus já ordenou É o Senhor Cante um hino De vitória O memória Dá um glória Ele é o Senhor Nunca perdeu Nunca perdeu É vencedor Se alegre Tua bênção Nunca segura Ninguém toma Deus te entregou Deus te entregou Ele é o Senhor Ele é o Senhor Ele é o Senhor Cante um rindo de vitória Comemode, dá um glória Ele é o Senhor, nunca perdeu É vencedor Ele é o Senhor Todo crente espera um dia Está na Nova Jerusalém E cantar naquele grande coral Na Nova Jerusalém Tem descanso preparado pra nós Na Nova Jerusalém Tem o trono do Cordeiro também Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém Sofrimento e doenças não tem Na Nova Jerusalém Abraçar Jesus e dizer tudo bem Na Nova Jerusalém Sem a humildade não entra ninguém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Quero ver você cantando também Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Nunca mais vou ver um crente chorar Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Na Nova Jerusalém Vou viver alegremente e bem Na Nova Jerusalém 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 Tenho liberdade, sempre estou sorrindo sim Fico feliz Eu tenho motivo, é assim que eu vivo sim Ser feliz Deus na minha vida, deu força querida sim Quero louvar O seu filho amado foi crucificado sim Pra me salvar Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dê-me falar Volte agora, está chegando a hora, vem para Jesus Gosta de louvores, cura as tuas dores, sim, pode curar Não fique tristonho, venha ser risonho, vem se alegrar A vitória é nossa, venha se aposta e vamos, vamos cantar Oh, 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 Jesus é meu Oh, 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 pode ser teu Oh, 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 venha contar Oh, 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 dê-me falar Oh, 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 oh O-oh, o-oh. O-oh, o-oh. O-oh, o-oh. No drumone Sárez Martins. Todos exaltando ao único Deus. A gente canta, todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz, é diferente um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como o bebê e não vai Oh, aleluia, 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 aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado tu vai sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a penar, Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele, vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como o bebê e não vai Aleluia, 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 aleluia Venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como o bebê e não vai Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é um soberano como o bebê e não vai Venha comigo que vamos juntos cantar Oh, aleluia, 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 aleluia Ele é o soberano como ele não há Aleluia, aleluia, aleluia Venha, vamos juntos a ele cantar Venha, comigo vamos juntos cantar Venha, comigo vamos juntos cantar Venha, comigo vamos juntos cantar Aleluia Quando Cristo expirou A minha vida transformou Meus pecados sobre a cruz então levou Eu não me canso de contar As maravilhas que operou Vou dizendo Jesus Cristo é o Senhor E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou Só ele é Tem tanta gente a morrer Morrendo sem poder viver Desprezaram o chamado de amor Um dia vão ter que dobrar Os seus joelhos e falar Confessando Jesus Cristo é o Senhor E depois envergonhados Eternamente vão sofrer Enquanto os salvos triunfantes vão viver Ainda é tempo, venha já Venha correndo pra essa luz Venha agora aos braços do Senhor Jesus E toda vez que eu glorifico Nos céus anjos dizem amém E se eu morro vou com Cristo pro além O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou Só ele é O homem sofre porque quer Jesus dá força, tenha fé Ninguém pode dizer sou Só ele é O homem sofre porque quer O homem sofre porque quer Viver Alegre e confiante nas promessas Viver com o consolador na luz Nascer da água e do Espírito Cantar pra sempre ao lado do Senhor Jesus Não há motivo pra ser triste com Cristo A minha vida é assim A minha vida é assim cantando sempre é Deus A nossa graça vem do alto é paz perfeita Sem restrições pois quem comanda é o Senhor Jesus 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 é o dono da verdade Jesus nos dá felicidade Jesus tem toda autoridade Jesus repreende a maldade Viver Viver alegre e confiante nas promessas Viver com o consolador na luz Nascer da água e do Espírito Andar pra sempre ao lado do Senhor Jesus Viva Jesus Viva Jesus Viva Jesus Viva Jesus Glória, glória, aleluia Glória, glória, aleluia Jesus é o dono da verdade Jesus tem toda autoridade Jesus nos dá felicidade Jesus reprende a maldade Todos exaltando ao único Deus A gente canta todo dia dando glória a Jesus É poderoso, é muito forte, é um Deus de amor Tem liberdade, amor e luz É diferente, um igual não há Eu te convido, vamos juntos a Ele cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é um soberano como ele não há Oh, aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo agora e vamos juntos cantar Esse mundo desesperado do a sofrer Procurando uma saída, um melhor viver Não encontra, fica a pena Aleluia, 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 aleluia Jesus pode ainda perdoar Venha comigo a Ele vamos juntos cantar Aleluia, aleluia, aleluia Ele é um soberano como ele não há Aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Ele é um soberano como ele não há Oh, aleluia, aleluia, aleluia Venha comigo e vamos juntos cantar Oh, aleluia, aleluia, aleluia Ele é um soberano como ele não há Oh, aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Venha, vamos juntos a Ele cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Venha comigo e vamos juntos cantar Aleluia Depressão, chega em nome de Jesus, sai agora Chega de suicídio, pode sair Toda perturbação vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda enfermidade Pode sair Da minha família Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Depressão Sai em nome de Jesus Solidão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Todo laço de morte Pode sair Toda bala perdida Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Toda idolatria Pode sair Pode sair Toda bruxaria Toda bruxaria Vai embora Deus te repreenda Vai ter que sair Sai daqui Põe amor Põe amor na sua cabeça E grite comigo Depressão Depressão Sai em nome de Jesus Solidão Sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Em nome de Jesus Repressão Sai em nome de Jesus Sai em nome de Jesus Não sai em nome de Jesus Todo mal Sai em nome de Jesus Em nome de Jesus Sai depressão, em nome de Jesus Amém Deus tem feito grande obra Quanto à glorificação Não duvido, tem aqui Muita unção As doenças estremecem E já começam a sair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Como o de fogo aqui descer E toda igreja revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Quando o crente glorifica Deus começa a trabalhar Olha os anjos que acabaram de chegar Toda obra do inimigo Hoje mesmo vai cair Porque o Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Vejo línguas repartidas Como o Espírito de Deus O Espírito de Deus está aqui E toda igreja revestida Porque o Espírito de Deus está aqui Porque o Espírito de Deus está aqui Porque o Espírito de Deus está aqui Quem está fraco sinta agora Esse anjo a tocar Em seus lábios Com a brasa do altar Quem está fraco sinta agora Quem dá glória está sentindo O poder de Deus fluir É o Espírito de Deus Que está aqui O Espírito de Deus Que está aqui O Espírito de Deus Que está aqui Vejo línguas repartidas, o mundo de fogo aqui descer E toda a igreja está revestida de poder O Espírito de Deus está aqui O Espírito de Deus está aqui Todo mal que estava lançado, milhão do corpo já saiu Porque o Espírito de Deus está aqui Necessito de ver sua glória em mim, quero ser o teu servo, Senhor Eu te amo, te quero, preciso de ti, te adoro, meu Salvador Quero ver teu Espírito operando em mim, ter contigo plena comunhão Sem a tua presença eu posso morrer, pois é meu todo o teu querer Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Eu já errei demais, o Senhor perdoou Não mereço contigo viver Tua misericórdia é grande, Senhor Te adoro, meu Salvador Eu nunca quis te servir nesse mundo cruel Foi preciso, Senhor, me buscar Me tirar desse mundo e a te trazer Hoje é meu todo o teu querer Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez Aleluia, glória ao reino dos reis Aleluia, tudo por mim ele fez 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 Quero falar de mim, parem pra me ouvir Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Eu sou de brincadeira O meu poder não falha E que poder Sou Jesus de Nazaré Eu sou Jesus Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Eu sou de brincadeira Eu sou Jesus Não sou de brincadeira Eu 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 sou de brincadeira Lindo Que lindo Que lindo Que lindo Que lindo Eu não vou mais deixar, o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar, o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar, com galúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo, sempre guarda o meu coração Eu não vou mais deixar, o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou me importar, com galúnias e perseguições Não, 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 não Se o Senhor é comigo, sempre guarda o meu coração Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar, o inimigo zombar de mim Eu não vou mais deixar, o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar, o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu não vou mais deixar, o inimigo zombar de mim Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi Eu nasci pra vencer, com Jesus eu jamais perdi O meu combustível pra continuar Jesus é a calmaria O aconchego dos meus dias O meu alicerce pra não desistir Não tá sendo fácil aqui Mas eu tenho que seguir Tá tão complicado, pai Eu confesso, eu tô cansado e não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus Que eu tenho pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti Tá tão complicado, pai Eu confesso Eu tô cansado E não quero mais Tô exausto e com medo Tem dias que o peito aperta Tem dias que o fardo pesa Nem que for se arrastando Eu não volto pra trás Fica aqui comigo E não sai mais És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Ah, ah, ah És o meu alívio Tudo que eu preciso Bem aqui comigo Pra eu continuar Que me impulsiona Todos os dias Pra eu não parar Tu és o motivo Tu és o motivo Jesus que eu tenho Pra avançar Ah, 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 ah Ah, ah, ah És o meu alívio A força e o ânimo Que eu necessito Pra prosseguir Se eu não desistir O motivo é porque Sempre esteve aqui Nos piores momentos Dizendo que nunca Desiste de mim Pra onde eu irei Se o que eu preciso Só encontro em ti És o meu alívio És o meu alívio És o meu alívio Alívio Uma chuva diferente Agora está se formando No céu Temporal Temporal De benção E poder Um calor tão glorioso Invade toda a igreja Quinhentos graus De puro fogo Santo e poder Pra fazer a enfermidade Desaparecer Pra fazer o inimigo Fugir de você Uma nuvem De vitória Está sobre a igreja A previsão De Deus Diz que vai chover Vai chover Linguas Estranhas Por todos os lados E desse tempo E desse temporal Quero sair molhado Molhado E revestido Por esse poder Agora o impossível Acontecer Acontecer De vitória De vitória Ali no meio Um calor Um calor A luz Está queimando Está queimando Pecado Molhado 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 E revestido Por esse poder Agora o impossível Vai acontecer É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder É a promessa de Deus É a promessa de Deus O fogo vai descer Por esse poder Já começa a acontecer Debaixo dessa chuva posso contemplar Aleluia Aleluia daqui Glória e aleluia De lá Inundando os irmãos Com as bênçãos nas mãos Vejo milhares de anjos Vindo um imenso trovão Desse lado tem poder Desse lado tem vitória Aqui na frente tem irmãos Sendo batizados dando glória Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai Pelo Santo Nome de Jesus Ali no meio o fogo cai Toda enfermidade não existe Sai Pelo Santo Nome de Jesus Quinhentos graus de puro fogo Santo e poder Perigo Querido Perigo Perigo Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto